Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. É eu, mano, o que foi? Caraca, mano, já tá agressivo. Alanius aggressive aqui com vocês. E aí, manos? Hoje, Alanius ou entrevistador aqui com vocês aqui. Olha aí, rapaz, Alanius ou entrevistador aqui, roubador de almas, ele tá arrumando várias profissões nesses tempos aí, entendeu? Tempos de pandemia, o Alanius tá sem emprego, porque ele não pode ficar saindo pra rua pra ficar roubando alma a mais e mandando pro Shao Kahn. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanius, o entrevistador, porque nós temos que comentar de uma entrevista que o Ed Boon deu pra revista IGN aí, falando sobre como a ovelha negra da franquia Mortal Kombat, que seria o Mortal Kombat vs. DC, deu uma chacoalhada, digamos assim, na franquia, a partir do seu jogo aí, que teve a queda da Midway, depois eles fizeram a NetherRealm Studios aí, voltaram com tudo Mortal Kombat 9. Vocês vão entender essa história aqui daqui a pouquinho, a gente vai passar sobre alguns tópicos aqui da entrevista pra vocês entenderem melhor. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já ative pra poder ficar esperto e vem com a gente, porque o Alanius, entrevistador sem emprego, está de olho em vocês aí, entendeu? Então like, inscrição, sininho com todas as notificações e plataforma roxa, porque tá rolando maratoninha deliciosa de The Last of Us Part 2 lá. Então, vocês já sabem, né? Eu tô sem emprego de rouba-alma, mas não sem poder. Alanius fica mais instigado, na verdade, aos outros poderes dele. Então, vai ficar mais fácil o Alanius usar seus poderes aí entre os monitores, entendeu? Então, ó, Your Soul Is Mine já era. Então, vamos lá, meu querido Alanius, começando a falar sobre esse assunto aqui, cara, deveras interessante, dessa entrevista que o Ed Boon deu para a IGN, que é o seguinte, cara, o primeiro ponto aqui que eles começam comentando é sobre o molde dos modos história que a gente tem acompanhado dos jogos de luta desde a década de 90 ali e tudo mais, né? Isso com todos os jogos de luta, tá? Não é só com a franquia Mortal Kombat, não. Onde a gente tinha ali, basicamente, um modo torre, onde a gente enfrentava vários personagens ali e, no final, a gente enfrentava um boss e, no final ali, a gente tinha um vislumbre da história daquele personagem e a gente tinha que zerar com todos os outros para a gente poder juntar as peças ali, um quebra-cabeça, digamos assim, para a gente poder entender a história como um todo. Fora uma sinopsezinha que eles sempre davam no início ali de alguma coisa, né? Um textinho que passava na tela e tudo mais. E, rapaz, o Mortal Kombat versus DC veio para poder mudar esse negócio aí, né, Alanius? Sim, mudou e mudou muito. Alguns jogos, inclusive, não obedeciam nem uma história canônica porque, como você poderia escolher qual personagem que você queria jogar, então a história do seu jogo era a história do seu personagem, né? Então, você ia lá, pegava o Ken, zerava e, no final do jogo, você casou e já era. Essa é a história do jogo, né, do Street Fighter ali, por exemplo. Exatamente, cara. E o interessante aqui nessa entrevista é que o Ed Boon fala que quando veio essa junção com a DC para eles poderem fazer esse jogo aí, ele teve a ideia e isso realmente aconteceu, tá? Foi o Ed Boon que teve esse tchan na cabeça dele assim e ele decidiu levar essa ideia para o estúdio, entendeu? Que era a media ali na época, para a galera que estava trabalhando com ele, que como eles estavam trabalhando com uma empresa como a DC ali, entendeu? Poder aproveitar o potencial disso, ele queria quebrar esse molde de história dos jogos de luta de antigamente ali, que era uma torrezinha final de personagem e acabou, entendeu? Ele queria uma coisa mais dramática, uma coisa mais inesperada, uma coisa mais robusta para poder apresentar para o público ali, uma coisa que eles pudessem se divertir e acompanhar de uma forma como se fosse um filme. E aí a gente teve o Mortal Kombat vs DC que fez escola, criando uma nova forma de jogo de luta contar história e essa forma, esse método, ele vem sendo aprimorado e reutilizado pelas empresas conforme o tempo tem passado. E o Ed Boon nessa época levou essa ideia para a galera lá da mídia, entendeu? Que tinha diversos animadores, produtores mesmo, galera que conhecia dessa parte de cinema, vamos dizer assim, entendeu? E o mais interessante é que a galera não aceitou muito bem essa ideia inicialmente, entendeu? Porque tinha muito trabalho a ser feito, eles não tinham muita ideia de como é que isso iria funcionar, como é que seria a recepção do público e tudo mais. E o Ed Boon acabou insistindo nessa ideia, mano, para uma parada que acabou revolucionando os jogos de luta, pelo menos para a franquia Mortal Kombat. Porque a gente viu ali que a partir do Mortal Kombat nova o negócio mudou drasticamente. As mudanças foram melhorando, né? A gente vê hoje aí no que isso acabou virando, né? Quando a gente vai jogar ali. Principalmente em Injustice, você pode até escolher qual que você quer aí. Mortal Kombat 11, né? Qual personagem que eu vou jogar? Então, cara, a ideia inicial do Ed Boon era meio que criar uma experiência cinematográfica onde nós jogadores pudéssemos não só assistir, mas como participar daquilo que estava acontecendo ali, entendeu? A mídia já passava por alguns problemas financeiros, a gente viu muito bem logo depois que acabou quebrando a empresa, depois eles fundaram a NetherRealm Studios aí, que foi abraçada pela Warner e está até hoje. A recepção da galera inicialmente foi tipo, caramba, velho, eu não sei se eu tô querendo trabalhar com isso não, porque a gente vai criar uma experiência single player ali, robusta pro pessoal, eles vão jogar aquele negócio uma vez aí, acabou. Mas aí um outro ponto que o Ed Boon comenta nessa entrevista que é bastante interessante, é que apesar dessa ideia de um single player aí, um modo campanha pra gente poder acompanhar ali e ter um vislumbre melhor, uma maior imersão de tudo que estava acontecendo, dos eventos ali que circundam cada um desses personagens, ele disse que também era uma ideia deles implementar um modo single player ali que seria basicamente 50% do tempo de desenvolvimento deles. Por quê? Ele comenta nessa entrevista que a gente demanda muito tempo, cara, pra gente poder pegar um personagem ali, entender como é que ele funciona, seus comandos básicos, treinar com ele pra depois a gente colocar num nível aceitável pra gente poder jogar alguma coisa, seja um online ou até mesmo uma torre e tudo mais, entendeu? Então, a experiência do modo single player, ela não precisa precisa disso, você não precisa saber jogar com aquele personagem. Você aprende ali na hora alguns golpes e tudo mais, você faz as 4, 5 lutas que precisa com ele e a história avança a partir daí. Numa torre, a parada era bem diferente, cara, você tinha que entender como é que o personagem funciona e nos jogos de antigamente, a gente tinha aquele sistema de dificuldade que era complicado, entendeu? E é até hoje, se você for pegar um jogo antigo aí, mesmo se colocando num easy ou alguma coisa do gênero assim, você passa um leve aperto, você tem que conhecer um pouco do personagem, né, Alanis? É, eu vou dar um exemplo de dois jogos aqui. Samurai Shodown, ele tinha a dificuldade da SNK, era de 1 a 8, era por número ali, level 1, 2, 3, 4 e tal. O padrão do arcade ali é level 4, level 5, que entra normal, MVS ali e depois entra o hard. O Samurai Shodown é um jogo que ela realmente não deixa você ganhar, sabe? Você precisa criar estratégias e deixar ela vir pra cima, pra você conseguir realmente jogar ali. Ela exige muita coisa de você. E o Street Fighter, que é o que eu vou comentar agora, é uma experiência recente. Eu peguei esses dias, Street Fighter 2, pra jogar e, cara, não zerei logo de primeira, assim. Eu fui jogando e tal, e a hora que chegou aí, começou a avançar lá nos estádios e tudo mais, eu comecei a apanhar. E aí foi onde eu me liguei, que tipo, caramba, olha o tempo que faz que eu não jogo esse daqui, o quão pouco eu conheço das possibilidades dentro desse jogo. Então, como o Ed Boon mesmo comenta ali na entrevista, o jogador casual, o cara que vai lá só pra brincar e tudo, ele não tem essa disposição de ir lá e ficar treinando com aquele personagem o suficiente pra que ele consiga montar toda a história, né? Ele vai lá e joga com um aqui, joga com outro ali, joga um pouquinho, mas nesse modo de torre, por exemplo, do Mortal Kombat ali, Ultimate Mortal Kombat 3, o casual não sabe o final de ninguém. Exatamente, cara. E é interessante que ele comenta, que chegou um momento ali, que depois dele ter dado essa ideia, eles apresentaram pro Ed Boon um esquema onde, assim, era uma imagem estática, como a gente vê em apresentações de quadrinhos mesmo assim e tudo mais, que o pessoal faz uma parada mais robusta, entendeu? Que tinha uma música e uma narração de fundo apenas, com a imagem estática aparecendo ali, entendeu? O Ed Boon ficou pé da vida, ele comenta na entrevista, falando assim, como é que vocês não estão entendendo a grandiosidade, o quanto isso pode revolucionar pros nossos jogos a partir daí e tudo mais e tal. Aí ele até comenta que precisava apenas de uma transição de cena, ou seja, aquela parte onde contamos a história e imediatamente a gente já entra numa luta, como acontece no Mortal Kombat 11, no Mortal Kombat X e tudo mais, a gente já tá acostumado à campanha. Bastava uma cena dessa pra que eles pudessem entender de fato a ideia daquele style e falar, caramba, é isso! E tendo a DC do lado deles, eles poderiam fazer uma experiência muito legal em cima disso por conta dos personagens que eles tinham ali. E é bacana com ele compartilhando essa experiência, quando o pessoal de fato aprovou isso daí e começaram a fazer, são quatro horas de história, se eu não me engano, ali no MK vs DC e tudo. E o pessoal da DC, eles ficavam supervisionando cada passo, cara, entendeu? Eles tinham dois escritores ali que ficavam supervisionando tudo que a Midway fazia na época, o Ed Boon e a sua equipe, entendeu? Pra poder dizer lá, tipo, não, Superman, ele tem que falar assim. Não, Batman nunca falaria dessa forma e tal. Então, eles estavam o tempo inteiro ali em cima pra deixar a coisa o mais autêntica possível, entendeu? E a gente acabou tendo esse modo história que a gente conhece do Mortal Kombat vs DC, que foi o ponto de partida pra tudo que a gente tem do Mortal Kombat até hoje, cara. Do 9, 10, 11, até outros jogos meio que começaram a adotar essa estratégia aí, né, cara? Exatamente. A gente tem o Tekken, que hoje conta uma história de uma forma parecida, só que o Tekken, ele pegou essa transição da luta e levou pra um outro nível, né? Mas tudo começou aí. Exatamente. Com essa preocupação que eu comentei até anteriormente aí, né? O pessoal jogar simplesmente o modo campanha e tudo mais ali acabou, não ter mais nenhum tipo de experiência e ficar aí lá no online. A galera que já tá viciada ficasse simplesmente apanhando? Não, cara. Olha pra você ver o que os caras desenvolveram hoje em dia, o que a gente tem de experiência de single player, além da campanha. Tem diversos modos de torre, torres do tempo, torres clássicas ali também, tem o modo de treino, várias coisas que a gente pode fazer ali dentro, entendeu? Pra gente poder ampliar essa nossa experiência aí, sem ter que ficar passando simplesmente raiva depois no modo online, entendeu? Então eu acho que foi uma coisa que veio só somar pra franquia Mortal Kombat mesmo e pra comunidade de jogos de luta também, né? A galera que produz games de luta, como Capcom, a própria Bandai mesmo que desenvolve o Tekken aí. E a gente achou muito interessante trazer essa entrevista pra vocês aí, pra poder comentar um pouco dessa parte da ovelha negra, que é o Mortal Kombat vs DC, que muita gente não gosta, mas ele teve aí os seus pontos positivos, cara. Trouxe muita coisa legal pra gente, né, Alanis? Sim, com certeza. Mortal Kombat vs DC, ele trouxe sim mecânicas e elementos bem legais, e o que realmente o pessoal não gosta dele é só a questão das finalizações. A gente sabe que alguns movimentos de personagem, algumas coisas são meio forçadas ali, mas na época que saiu Batman e Superman enfrentando Scorpion Sub-Zero e tal, era uma ideia muito legal. Igual Mortal Kombat 4, quando saiu foi um sucesso, explodiu e tal, hoje a gente olha pra trás e fala nossa, cara. Então, meus amigos, ao invés da gente ficar xingando muito o Mortal Kombat vs DC, a gente também não é tão fã do jogo assim, apesar dele ter um gameplay muito legal, né, modo história bacana aí também, a gente precisa agradecer muito a esse jogo, o envolvimento da DC e a insistência do Ed Boon, cara, porque se não fosse isso, não teríamos o modo história que temos hoje. Ed Boon, valeu, mano. Valeu, cara, você tá parabéns, mano. Mas é isso aí, meus amigos, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo pra poder contar um pouco dessa história, entendeu, dessa entrevista que o Ed Boon trouxe pra gente, que é uma curiosidade bem interessante, entendeu, pra gente poder tirar um pouco desse ar negro que tem o Mortal Kombat vs DC. Espero que vocês tenham curtido, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse papo aí, de tudo que foi abordado nele. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se eu dou uma olhada pra opinião esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e vamos! Tchau, tchau!